Tô gostando com vocês, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, Bia, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Tá aí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro. Tipo Mente Abusada? Não, né, não. Abusada, mente. Abusada, mente. Abusada, mente, ela vai bater. Ela vai tentando. Ela vai pingando. Ela vai bater. Ela vai pingando. Ela vai tentando. Abusada, mente, ela vem bater. Ela vem pingando. Ela vem tremendo. Vem bater. Ela vem pingando. Ela vem temendo. E a partir desse momento, tá caindo um por um. E a partir desse momento, tá caindo um por um. Eu vou pina o por um. E a partir do que eu tive. E a partir do que eu ia pagar. E a partir do que eu ia. A partir do que eu tive. Joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que pararam